Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É um momento de conscientização, é um momento de aprendizagem, é um momento onde nós vamos fincar os pés no amanhã. Empresas que adotam boas práticas no setor de cana-de-açúcar recebem selo de reconhecimento. Você ter uma imagem de que você é uma empresa que cumpre acordos para além, inclusive, daquilo que a lei prevê, certamente acrescenta um diferencial à marca. Para garantir mais eficiência dos aquecedores de água, Inmetro anunciou uma revisão nos requisitos de avaliação dos aparelhos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Feriado prolongado e muita gente pega a estrada para aproveitar os dias de folga. Mas uma campanha quer chamar a atenção de motoristas para evitar acidentes nas rodovias federais. A campanha já está nas ruas. Em Brasília, na BR-040, um guindaste com uma faixa e um carro pendurado. A ideia é mostrar aos motoristas que ao bater um carro a 100 km por hora, é o mesmo que cair de um prédio de 13 andares. Durante o deslocamento na rodovia federal, manter uma velocidade compatível, aproveitar esse feriado e voltar, porque nós temos um dado para poder termos um resultado bastante satisfatório, com menos morte nas rodovias federais. Para prevenir acidentes, o Ministério das Cidades lançou duas campanhas este ano. Uma das campanhas, que teve início dia 4 e vai até o dia 11 de junho, tem a participação do cantor Leonardo, que vive o drama com seu filho, Pedro Leonardo. Traz o depoimento do cantor sobre o sofrimento de ver um familiar envolvido num acidente de trânsito. Um acidente na estrada quase tirou a vida do meu filho. Por isso eu vim fazer um pedido. No trânsito, proteja sua vida e a vida dos outros. A dor de um acidente pode durar para sempre. A outra campanha será veiculada de 12 a 30 de junho, nas regiões norte e nordeste, com a temática das festas juninas, período em que há um aumento do número de acidentes nas estradas. A ação faz parte do Pacto Nacional pela redução de acidentes que começou no ano passado e já teve resultados positivos. Os números da Polícia Rodoviária Federal mostram que, em 2011, durante o feriado de Corpus Christi, foram registrados 2.073 acidentes, 5% a menos que em 2010, e as mortes caíram 35% em relação ao mesmo período. O objetivo das campanhas é alertar os motoristas sobre os riscos de acidentes nas ruas e nas estradas e conscientizar que a dor de um acidente pode durar para sempre. Quem é responsável na cidade vai ser responsável na estrada também. Com a campanha, as pessoas vão se conscientizar de que a velocidade ou bebida não ajuda em nada no trânsito. A partir de amanhã, o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda já pode ser consultado. Vai ser o maior valor restituído da história, R$ 2,5 bilhões. E os contribuintes também vão poder contar com um novo aplicativo de celular e tablets para consultar os serviços. A repórter Ana Gabriela Salles tem os detalhes. As restituições vão ser pagas para 1.885.000 contribuintes, com prioridade para os idosos. O valor vai ser depositado na conta no dia 15 de junho e a consulta pode ser feita a partir das 9 horas da manhã dessa sexta-feira. A novidade é que essa consulta também vai poder ser feita de smartphones e tablets, com o aplicativo lançado pela Receita, que já está disponível para download e é gratuito. O nome para a busca é Pessoa Física. Basta baixar, digitar o número do CPF e ter acesso aos serviços oferecidos pela Receita. Ana Gabriela Salles, para o NBR Notícias. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte também pode acessar a partir de amanhã a página da Receita Federal na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. Preço da gasolina, investimentos, pré-sal e meio ambiente. Assuntos do programa Brasil em Pauta, que recebeu a presidente da Petrobras, Graça Foster. Nós hoje registramos quaisquer volumes de óleo vazado, quaisquer volumes de gás vazado. Esse é o trabalho que nós chamamos de vazamento zero. É uma meta que nós temos de levar qualquer vazamento a zero. Nós temos um imenso cuidado com o meio ambiente, zelamos pelo meio ambiente. O nosso plano 2011-2015 é um plano de 224,7 bilhões de dólares. É o maior plano de investimento de uma empresa de petróleo no mundo. A expectativa é que, em algum momento, não há esse prazo definido. Nós façamos, sim, uma correção do preço da gasolina e diesel, mas não há previsão de prazo. Se daqui a um mês, se daqui a seis meses. Não há previsão. Passaremos dos 2,5 milhões de barris de petróleo que produzimos hoje para daqui a, no máximo, 8, 10 anos, conseguirmos atingirmos mais de 2 milhões, muito mais que 2 milhões de barris de petróleo. Nós estamos falando em coisa de 6 milhões de barris de petróleo. Seremos um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E eu digo que estamos apenas começando as atividades de exploração e produção nas camadas do pré-sal. O desafio do setor agropecuário mundial é alimentar uma população que cada dia cresce mais. E o Brasil, que se destaca como um dos maiores produtores de alimentos, quer aumentar a produtividade sem prejudicar o meio ambiente. A população mundial de 7 bilhões de habitantes deve saltar para 9 bilhões até 2050, segundo estimativas da Organização das Nações Unidas. Para alimentar tanta gente, o cultivo de cereais terá de aumentar dos atuais 2 bilhões para 3 bilhões de toneladas e a produção de carne de 200 milhões para 470 milhões de toneladas. Como um dos principais líderes mundiais na produção de alimentos, o Brasil tem participação significativa nesse cenário. E em tempos de sustentabilidade e conservação do meio ambiente, a meta do governo para os próximos 20 anos é de construir sistemas agrícolas e pecuário em sintonia com a nova ordem mundial. Foi o que levou o Ministério da Agricultura a elaborar um documento com os principais pontos da agropecuária brasileira para a Rio Mais 20. O texto aponta o incentivo à assistência técnica e extensão rural, às tecnologias e aos meios de produção com inclusão social, além do desenvolvimento da agricultura orgânica e a integração das cooperativas rurais para uma sociedade sem fome, sem miséria e de economia sustentável. Para o Ministro da Agricultura, o Brasil tem um papel de destaque neste contexto e condições de desenvolver uma agropecuária sustentável sem desmatamentos de novas áreas. É um momento de conscientização, é um momento de aprendizagem, é um momento onde nós vamos fincar os pés no amanhã. E a segurança alimentar mundial é algo que o Ministério da Agricultura tem enorme responsabilidade. Do nosso ponto de vista, essa é a nossa mensagem principal. E quem quiser discutir temas como economia, reciclagem, consumo e florestas, pode se inscrever até amanhã no ciclo de debates Brasil Sustentável, o caminho para todos, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente. O debate começa na próxima segunda e antecede as discussões da conferência Rio Mais 20. Todos os detalhes estão na internet. E os aquecedores de água a gás vão sair de fábrica com novos níveis de eficiência energética e de segurança. Tudo para garantir produtos mais econômicos e sustentáveis. É desta central de aquecimento a gás que sai água quente para um prédio todo. O morador só vê vantagens na utilização do sistema. Você traz, além da eficiência energética, que torna mais barato você ter o aquecimento da água com gás, você torna um banho muito mais confortável. Geralmente é em torno de 30% a 40% de economia comparando com a energia elétrica. A etiqueta no produto é uma garantia para o consumidor. E todos devem ficar atentos. O Inmetro anunciou uma revisão nos requisitos de avaliação dos aparelhos. A partir da revisão, os produtos mais eficientes, que são marcados com a letra A, vão ficar ainda mais econômicos. O mesmo vai acontecer com as demais faixas de classificação, que vão até a letra E. O Inmetro espera que com a reclassificação, os aquecedores de água a gás fiquem mais seguros, eficientes e sustentáveis. Como é um produto regulamentado, e desde que foi instituída a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, o Inmetro tem buscado desenvolver programas com foco na eficiência energética. Então, todo o mercado que deseja comercializar seus produtos no Brasil, precisam atender esses requisitos de avaliação da conformidade determinados pelo Inmetro. As empresas brasileiras, fabricantes de aquecedores e as importadoras, têm até o ano que vem para se adequar às normas do Inmetro. As que vendem um produto no atacado e no varejo, vão ter um prazo maior até 2015. Os detalhes estão no site do Inmetro. E as empresas que adotam boas práticas para melhorar as condições de trabalho no setor de cana-de-açúcar, recebem um selo de reconhecimento. Na edição desse ano, mais de 100 empresas foram reconhecidas. O Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar foi firmado pelo governo, trabalhadores e empresas do setor, que emprega mais de 500 mil pessoas no país há três anos. E quando a empresa cumpre a risca, o que está firmado no compromisso, ela recebe um selo de boas práticas. Quem vai dar mais detalhes sobre o selo é o assessor especial da Secretaria-Geral da Presidência da República, José Lopes Feijó. Por que esse selo foi criado e qual é o tempo de vigência dele? O período de vigência do selo é a duração do acordo ou as suas prorrogações. O acordo vence agora no mês de junho. Já há um acordo na mesa de que ele será prorrogado até abril do ano que vem. Portanto, a vigência do selo concedido será até abril do ano que vem. Depois disso, nós vamos voltar a negociar um novo acordo. E sim, uma empresa pode perder o selo. Se houver uma denúncia comprovada de que ela está descumprindo aquilo que foi acordado, ela pode e com certeza perderá o selo por descumprimento. Quais benefícios que a empresa pode obter com o selo? Ela pode, por exemplo, veicular o selo em peças publicitárias, não é isso? O benefício que a empresa obtém ao adquirir um certificado de que ela firmou um acordo e cumpre este acordo com os trabalhadores, primeiro é a sua imagem. É a imagem que ela passa a ter no mercado de que é uma empresa socialmente responsável. E não é aquele socialmente responsável de quem faz aqui uma boa ação pontual ou tem uma ação ambiental pontual e que se julga uma empresa socialmente responsável. É uma empresa socialmente responsável do ponto de vista, inclusive, das suas relações com os seus trabalhadores. Você ter uma imagem de que você é uma empresa que cumpre acordos para além, inclusive, daquilo que a lei prevê, certamente acrescenta um diferencial à marca. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos ao estúdio. A partir de agora, a declaração de nascido vivo será válida em todo o país. É uma forma de garantir cidadania às crianças, antes mesmo de elas terem uma certidão de nascimento. A declaração vai ser padronizada pelo Ministério da Saúde, terá uma numeração única e deverá ser emitida por um profissional de saúde. Nela vão constar dados da criança e da mãe, mas atenção, o documento não serve para comprovação de paternidade e não substitui o registro civil de nascimento. Quase R$ 900 milhões vão ser investidos na construção e ampliação das unidades de pronto atendimento 24 horas e também nas unidades básicas de saúde. 30 milhões de pessoas em mais de 2 mil municípios em todo o país devem ser atendidas. Nas unidades de pronto atendimento vão ser investidos cerca de R$ 331 milhões. Os recursos vão ser usados para a construção de 136 novas unidades e ampliação de outras 56, criadas para desafogar as urgências dos hospitais do SUS e reduzir o tempo de espera de atendimento. Um valor ainda maior vai ser aplicado nas unidades básicas de saúde, R$ 548 milhões, para ampliar as mais de 5.400 unidades já existentes, que prestam serviços de atenção básica. Os recursos fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Todos os dias, mais de 20 mil pessoas visitam museus no Brasil. Mas a ideia é aumentar ainda mais esse número. Por isso, ações para atrair um público maior para os museus vão ser premiadas. Os mais de 3 mil museus do país recebem por dia a visita de 22 mil pessoas. Quase metade dos museus promove ações educativas para os jovens. Quem pensa que museu guarda apenas coisas velhas com cheiro de mofo? Se engana. O museu traz cultura, conhecimento, divertimento e história. Essa empresária paranaense está visitando Brasília pela primeira vez. Em Antonina, sua cidade, não existe nenhum museu. Mas sempre que ela viaja, procura visitar esses espaços. Eu encontro muita cultura, né? A gente vai mesmo pela curiosidade, para conhecer os lugares. E a cultura encontrada na cidade, as coisas, as histórias. A ideia do prêmio Darcy Ribeiro, criado há cinco anos, é despertar na população o gosto de visitar museus, valorizar e preservar esse patrimônio cultural. Serão distribuídos prêmios no valor de 10 mil reais e podem concorrer instituições públicas, desde que não vinculadas à estrutura do Ministério da Cultura e instituições privadas sem fins lucrativos. Iniciativas educacionais, no sentido de traduzir os seus conteúdos para suportes pedagógicos, suportes educacionais, em ações que sejam criativas do ponto de vista da aproximação do público no museu. Então, é para premiar esse tipo de prática, boas práticas nessa área de ação educativa nos museus. Os interessados em participar do quinto prêmio Darcy Ribeiro podem se inscrever até o dia 31 de julho pela internet. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã até lá. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.